Música Música É um negócio que é um filme real, né? É um filme real, uma pedida Pra tudo Vocês sabem, tá? Eu choro Mas eu tô aqui Tá? Me chiu Me chiu Como vai mudar Quando essa luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver Sujeito Que eu já vi Eu tenho um filme de luz Minha força tem o motor Não sou nós quem eu sou Remember my name Eu tô meu lado forever Quem tá entendendo de mim Quem tá bom te oculto Sempre eu te faço feliz Sou de vontade a ter medo Sou de raiz e chorar Vem Vou te mostrar o meu pulmão Sou de tirosa dançada Vem 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 Obrigado.